Fala galera, beleza? Eu sou o EduGamer86 e vocês devem estar perguntando onde nós estamos. Estamos em uma loja chamada Games Você, é uma loja que vende e conserta consoles. A loja tem 12 anos no mercado, é sem erros, sem medo de ser feliz, vem pra cá. 12 anos de mercado a loja tem e muita loja aqui da Santa Efigênia tem funcionários terceirizados. O que seria funcionários terceirizados? Lojas que contratam freelances ou extras de funcionários pra tudo mexer no seu console. Aí o funcionário chega, pega o seu console, vai lá pra PQP, pra praia, pra onde for, joga todo o seu console e aí põe uma festa totalmente nada a ver, você joga 3 meses e aí depois de 3 meses tem que vir pra cá e é muito problema, não é verdade? Esses meninos são funcionários oficiais da Games Você, porque a loja é feita pra você, não é verdade? E quem vocês quer saber onde fica a loja Games Você, então a gente vai falar onde fica a loja Games Você. Fica na rua Santa Efigênia, 265, segundo andar, sala 25. Sem medo de ser feliz, a loja tem todo lugar bonitinho. A gente vai fazer um próximo vídeo falando um pouco sobre assistências de videogame. Se você tem dúvida, quer saber como funciona, quer saber quais são as partes que pode dar defeito, o que não pode, o que dá pra consertar, o que não dá, comenta aqui embaixo que no próximo vídeo a gente vai fazer essas perguntas e respostas. Então é isso aí, se vocês gostaram deixa um like, compartilha, se você é novo no canal não deixa de se inscrever, ativar o sininho é muito importante e seguir a gente nas redes sociais. Beleza? Valeu, falou, fui!